O logaritmo de 243 Numa certa base é 5 Qual é a base? Então, log de 243 Numa base que eu não sei é 5 Qual é a base? Jogando lá para a potência x elevado a 5 É igual a 243 Aí você fatora o 243 Que por 3 dá 81 Que por 3 dá 27 Que por 3 dá 9 Que por 3 dá 3 Que por 3 dá 1 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Então é 3 elevado a quinta potência 3 elevado a 5 Aqui, contrário do que nós já havíamos dito antes nos outros vídeos Aqui os expoentes são iguais Se os expoentes são iguais As bases têm que ser iguais Então x ou a base lá tem que ser 3 Tranquilo? E agora esse aqui é muito interessante Que é uma propriedade Qual é o logaritmo de menos 9 na base 3? Então log de menos 9 na base 3 é x Então você coloca 3 elevado a x É igual a menos 9 Isso aqui não pode ser resolvido Porque não tem jeito de elevar um número positivo A nenhum expoente E dá negativo Tá bom? Então não tem como acontecer Então a propriedade veda isso Correto? Pra gente saber Nunca vai ter como Toda situação Se aqui for positivo e aqui negativo Contra o número x Então aqui Log de 36 na base x é 2 Esse é muito fácil Esse exercício É só você colocar x elevado a 2 Que é igual a 36 Tá? Você pode fatorar o 36 Ou se for bom de tabuada Lembrar que 36 é 6 ao quadrado E aí você já resolveu Se os expoentes são iguais As bases terão que ser iguais Então x tem que ser igual a 6 Perfeito? Então tá aí Esse exercício Vai ficar curtinho Que agora eu começo uma lista de exercícios Aqui eu não quero misturar um com o outro Tá bom? E um abraço pessoal